E aí? O que vai ser agora? Que aqua? O que é? Mano, é aqua. Eu vou derrubar com a minha moto aqui mesmo. Tô sozinho, não vai ter ninguém pra ficar na torre e tá atirando. Opa, desvia. Ele fica puxando pra árvore. O farol é o gordo. Outra coisa boa dessa moto. Sobe a montanha de boa. Só se bater nas rochas pontudas aí não tem jeito, né? Atirando isso? Ou então na árvore. Aí, já vencemos o forte zancudo. Tem que ir pro farol, detonar os helicópteros e pegar o suprimento. Aliás, deixa eu fazer um negócio aqui. Não, não é isso. Calma aí, tem tempo? Tem. Então depois eu faço. Eu ia guardar o dinheiro no Mazer Bank. Eu não gosto quando fica dividido assim. 487 mil e 118 mil no bolso, né? Quase uns 600. É, uns 600 mil. Quero muito fazer grana. Por isso que eu quero fazer isso aqui no bunker logo. Pra poder entregar depois. Derrubar os helicópteros. Dá pra já. Vamos lá. Nossa, um buzo é de jogo legal, hein? Esse aqui não tem tanta sorte. Olha o suprimento caindo ali. Olha, ele vai caindo e vai escorregando pela montanha. Calma que eu vou chegar lá. Peguei. Caramba. Calma que eu já gastei muito... Cadê? Nossa, tá na cola mesmo, hein? Ainda bem que eles não estão jogando míssel. Eu já gastei muita bomba com os caras lá. 26 minutos. Tem tempo de sobra. Ele tá dando mais tempo por causa desses helicópteros que ficam na recepção. É, Mickey. Vocês vão ter que subir o Forte San Kudo aí, hein? Mas como é que vocês vão fazer isso, não? Vocês não tem motinha? Que nem eu. E além dos helicópteros, é claro, sinal global. Pra qualquer player do Zão poder te derrubar também. Cadê? Não tô mais nem vendo. Ah, tá ali. Vamos lá. Vai ser o Forte San Kudo, já posso descer. Olha, tem outro ali. É, mas mesmo com dois assim, eles não chegam a tempo, não. Se bem que eu vou ter que descer. Vou ter que fazer uma manobra. Acho que vou ter que tratar com esses helicópteros mesmo. Então já que vai ser, vamos fazer logo. Pronto. Chega de me encher o saco. Aí apertando X ele desce mais rápido. Descobri isso esses dias. Eu não sabia. Aí ó, e o veículo continua ali de boa. Não precisei usar. Essa daqui foi rápida. Pô, vou ter que virar a moto de novo. Eles tinham consertado esse bug, né? Vamos lá, onde estão os suprimentos? Suprimento da farofa. Tá perto da cidade, né? Não tá longe não. Vambora. O carro fala que tem como andar de cabeça pra baixo com a moto. Não entendi essa. Ô, William. William tá de chefe. Eu tô de chefe do motoclube. Presidente do motoclube. Fazendo as missões do depósito de farofa. É claro que eu vou falar farofa, né galera? Vou falar o nome certo. Vamos lá, tá chegando. Eric é fake. O que é fake, Eric? Andar de cabeça pra baixo? Também tá desconfiando, mas... O William sempre dá umas dicas cirúrgicas aqui pra gente. Normalmente ele fala o negócio e o negócio acontece. Mas não dá pra ter certeza, né? Caixa pra destruir. Estão no radar. Ah, tem que destruir um monte de caixa? Bom, beleza. Vamos lá, né? Ninguém vai reparar no Iron Man chegando. Quem é que viu? Ninguém viu nada. Vamos parar com essa gracinha. Olha, ele faleceu. Eu tenho que pegar as caras primeiro. Tem um olhando pra lá. Essa daqui é uma das calças. Tem que ser headshot. Sobe mais. Calma aí. Pronto, foi headshot. Vou pegar os primeiros caras. Depois eu me preocupo com o resto. Olha, ele ainda não está me vendo. Agora todo mundo me viu. Inclusive a polícia está chegando junto também. Calma aí. Vamos ver se o Lester me ajuda nessa. Com a polícia fica complicado. Eu quero que você tire a polícia. Cadê o helicultor da polícia? Se eu começar a matar os caras agora, eles vão saber. Eu podia colocar algumas bombas, né? Por que eles estão sobrevoando aqui, hein? Tem um cara aqui, ó. Tem um cara aqui. Ah, olha ele. Aqui não tem nada. Tem outra aqui. Aqui também não tem nada. Cadê? Ali. Nada. Cara, isso aqui é pegadinha. Quase que eu fico preso no meio dos caminhos. Nada também. Aqui tá tranquilo. É só destruir as caixas. Não tem tempo. Dá pra fazer de boa. Com a polícia ia ser tenso, né? Eu ia ter que jogar bomba aqui, ó. Peguei uma coisa. Tá, leva os primeiros para o esquema. Os primeiros podem ser encontrados. É, eu já encontrei, pô. É só isso, tá tranquilo. É, tá tranquilo porque eu tirei a polícia, né? Se tivesse com a polícia aqui, eu tava no sol. Ainda bem que eu fui logo no final, porque aí tava no último, né? No... 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 Nunca tá no primeiro, não adianta. YouTube, chefe, infelizmente você acertou. Não tem problema não, deixa o cara aí, velho. Até o fake aqui é bem-vindo. Tá de boa. Afonso, bom dia. Ah, YouTube, chefe, você está correto. Você acertou, não posso brincar também, não. Tranquilo. Acho que alguém vai acreditar nisso. YouTube, sério, não posso brincar, sério. Claro, você, minha mãe, o meu pai. Tô fazendo o que eu posso fazer ou não fazer. Vocês estão brigando aí, cara. Para de brigar. Vamos curtir o jogo aí. Galera, então só pra ficar discutindo aí, hein? Não tem nada a ver, não. Vamos lá. Entregar o suprimento no esquema. Aqui agora vou fazer os esquemas da Farol. Olha o Willian matando os caras ali. Opa, quase que eu fui pego pela árvore. As árvores. Opa, opa. Galera ficou esperto ali. Chega a dar uma travada. Tchau, tchau. Tchau.